Fala aí galera, beleza? Meu nome é Bruno Gonçalves e hoje eu tô aqui com a minha querida R. Gomes, tá? Minha guitarra réplica aí do Malcolm Young, grande mestre. Quem não viu o vídeo dela ainda, clica aí em cima. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fraseado, mas especificamente fraseado de bend e de vibrato, tá? Que são ferramentas aí super importantes, super essenciais pra você conseguir tocar bem e ter um som bom de guitarra. Se você não se inscreveu ainda, clica aqui e vamos lá. Então galera, pra isso eu gravei uma base, tá? Gravei aqui no loop da minha pedaleira e eu gravei uma base em ré, tá? Em drop ré e eu vou fazer algumas coisas em ré menor, tá? Então assim, basicamente qual que é a ideia principal disso aqui que a gente vai treinar hoje? Bends e vibratos não precisam ser feitos sempre da mesma forma, tá? Você pode variar os seus bends, você pode variar seus vibratos e adicionar ideias novas, sonoridades novas nos seus solos pra eles ficarem menos repetitivos, tá? Porque normalmente o que a gente faz? Ah, vou fazer um bend, aí você pega e faz um... Sobe o bend muito rápido e às vezes segura um pouquinho mais, às vezes segura um pouquinho menos e... é isso. Sendo que tem muita coisa que dá pra você fazer com ele. O vibrato é a mesma coisa, muita gente já toca e já faz o vibrato direto e faz ele sempre do mesmo jeito, sendo que você pode, em alguns momentos, usar tipos diferentes de vibrato, né? E isso que eu não vou nem comentar sobre a alavanca, porque como vocês sabem, no momento eu não tenho nenhuma guitarra com alavanca, então pra quem tem alavanca, vocês também tem essa opção ainda. Então eu vou soltar o track aqui, vou tocar algumas coisas em cima e daqui a pouco a gente troca uma ideia sobre elas. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então assim, galera, em relação ao bend, eu vou dar pra vocês algumas dicas, tá? A primeira coisa é assim, meu, faz o bend render, cara. Não toca só, lógico, isso aqui em alguns momentos, né? Não toca só o... Chega na nota e pronto. Faz o bend render. Se você não estiver fazendo careta, você tá fazendo errado, tá? Chegou lá em cima, cara, você tem algumas opções. Você pode fazer vibrato, tá? Esse vibrato no bend, no forceu forte, você pode paletar ele de novo e você pode descer ele, cara. Descer bend é uma coisa que não é todo mundo que faz, que lembra de fazer, né? Você pode tanto descer ele no fade, que nem no caso essa guitarra aqui, o cap dela não tem tanta saída, que nem o que eu tô acostumado. E aí? Você pode descer ele bem devagarzinho e deixar ele render também. Você pode fazer isso múltiplas vezes. Que é o lance de misturar com o pull off, né? Quando o bend desce. Você faz o pull off antes de subir de novo. Fora isso, você tem a opção do pré-bend, tá? Que é você fazer o bend antes de paletar. Ter só a descida. E você pode fazer múltiplas combinações de repetição. Lembrando que você tem alguns problemas de sustento. Muitas vezes só raspar a corda no traste já ajuda pra caramba, você prolonga mais o som com isso. Então a gente tem essas variações, né? A gente tem o pré-bend, a gente tem que fazer o bend mais lento até ele chegar na nota e mais lento pra descer. Que aliás é um ótimo treino de ouvido pra você acostumar quando o seu bend afina ou não. Isso em contexto é mais difícil e mais fácil. E você pode misturar esses bends com outras técnicas, né? No caso aqui eu fiz uma coisa que é bem comum. Descer o bend, fazer um pull off. Outra coisa que dá pra fazer no bend são conhecido como... Outra coisa que dá pra fazer no cもの. Obrigado.